O projeto de exposição matriz foi uma manobra de sobrevivência e resgate, uma mostra duas em uma, criando brechas de acolhimento e inclusão. Partindo de uma necessidade pessoal e coletiva de suporte, visibilidade e reconhecimento enquanto mãe e artista, pude buscar o olhar e a sagacidade de Sinara Barbosa, que meticulosamente fez a curadoria de uma produção intensa e catártica, e idealizei um espaço-tempo onde artistas e suas crias pudessem ser acolhidas e instigadas artisticamente, além de proibir a remuneração e proporcionar a devida visibilidade e importância de suas criações. Através de uma convocatória pública para artistas, preferencialmente mães, foram selecionadas as dez participantes do projeto. Adriane Cariú, Ayla Beatriz, Angélica Nunes, Bárbara Moreira, Camila Mello, Carolina Souza, Débora Maslum, Marta Mencarini, Raíssa Mia e Tatiana Reis. Num ateliê coletivo montado no anexo do Museu Nacional, em Brasília, onde no andar de baixo haviam brinquedos e cuidadoras dedicadas, frequentamos por 20 dias espaçados e adaptados às nossas intensas agendas, e partilhamos relatos, dores, sonhos, que então foram se materializando em obras que foram expostas no Museu Nacional, paralelamente com a minha produção dos anos anteriores. A necessidade de criar um nicho, um lugar de debate e de importância dentro do circuito artístico, para a realidade social das artistas-mães, foi o que me motivou a exercer essa primeira experiência em condução de criação coletiva em ateliê, assim como exercício de curadoria. O projeto, em todas as suas etapas, foi transformador para as pessoas envolvidas e para quem pôde visitar a exposição. Contamos com a mediação de Laís Pereira, Lucas Benatos e Luana Marques, e pudemos colher relatos de como foi a recepção do público a uma temática tão invisibilizada e, ironicamente, universal. Reações raivosas, emocionadas, partilhas pessoais e relatos de humanização da figura da mãe no imaginário e no convívio das pessoas, foram alguns dos frutos desse trabalho. Terminada a exposição, criamos o Coletivo Matriz e ampliamos nossas ações de informação e humanização da maternidade através de intervenções urbanas nas ruas. Com a pandemia, o mundo parou para, enfim, se dar conta da imensidão que é o trabalho doméstico e de cuidado, exercido em sua grande maioria por mulheres-mães. Nesse contexto de sobrecarga, criamos o LAMB e fotolivro Pandemânicas. Nossos LAMBs circularam e circulam por Brasília, cidades satélites e vários estados do país, em eventos e exposições. O projeto Matriz foi ricamente citado na mídia e se desdobrou em diversas menções em artigos acadêmicos, inspirou pesquisas e TCCs e foi apresentado em simpósios de arte e maternidade no Brasil e afora. Depois de um hiato de reestruturações pós-pandêmicas e pós-desgovernos, enfim, retomamos com o lançamento de nosso catálogo, registro memorável do que foi toda essa vivência e mobilização do trabalho reprodutivo e de cuidado. Legenda Adriana Zanotto